Meu periquitinho, meu maracanã, ô seu tranca-ruas, já é de manhã. Meu periquitinho, meu maracanã, ô seu tranca-ruas, já é de manhã. Salve, salve galera! Olha aí eu gravando aqui mais um meus calços de Umbanda, dessa vez a proteção de chute. Só que dessa vez não aconteceu comigo, aconteceu com duas filhas de santo e minha. E eu estava dando aula aqui em casa, estava dando aula. Como eu sempre disse, não sou contra cursos, eu sou contra a elitização da Umbanda. Você exigir que uma pessoa faça curso para poder entrar na sua casa. Ah, mas aí essa pessoa vai ficar depasada em relação aos outros. Não, para isso você tem que ter gíria de desenvolvimento mediúnico. Não é curso de desenvolvimento, é gíria de desenvolvimento mediúnico. E nessa gíria você orienta todos os seus filhos, orienta as pessoas, orienta. Assista esse vídeo que vai estar passando aqui em cima, estudar e sentir a Umbanda, que eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando sobre isso. Tá bom? Não podemos deixar que elitizem a Umbanda. A elitização da Umbanda tem que ser combatida. Tá bom? Proteção de Exu. Eu estava dando aula, aí duas filhas de santo e minha chegaram atrasadas. Eu abri o portão, elas entraram e elas estavam descendo a minha rua. E num determinado momento, elas começaram a ser perseguidas por uma pessoa estranha e elas ficaram morrendo de medo. E ali elas falavam, ai Exu, acabou com a minha ajuda, Exu. Elas ficaram descendo, nervosa e pedindo a ajuda de Exu. Elas não lembram de onde surgiu um cachorro preto. Chegou perto delas e rosnou para a pessoa que estava perseguindo. E elas também ficaram com medo do cachorro. Ficaram com medo. Aí elas pararam, ficaram paralisadas pensando que iam ser mordidas pelo cachorro. A pessoa continuou descendo e o cachorro ficou encarando, rosnando. A pessoa desceu, passou elas, desceu e rosnando. E o cachorro continuou acompanhando elas lentamente, lado a lado. Lado a lado, rosnando. Rosnando. Aí elas entraram no terreiro. Para quem não conhece a minha casa, tem um corredor e no fundo tem um terreiro que tem que subir uma escada. Foi assim. Elas entraram no terreiro, elas vieram entrando no corredor, vieram olhando e o cachorro atrás delas. Já de cabeça baixa, de cabeça baixa. Subiram a escada. Quando elas subiram a escada e entraram no terreiro, elas olharam. O cachorro parou na porta do terreiro, abaixou a cabeça, voltou a escada e desceu e foi embora. Aí elas desceram ainda para ver o cachorro. O cachorro estava saindo na rua e depois desapareceu. Gente, o que será que era para proteger as minhas filhas, proteger as meninas? Foi um cachorro espiritual? Foi uma forma plasmada de uma entidade espiritual? O que vocês acham que foi? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, deixe o seu like e me ajuda a chegar aos 40 mil inscritos do canal. Vamos chegar aos 40 mil. Chegando nos 40 mil, nós vamos fazer uma outra grande live. Abraço, galera!